A obra retrata períodos históricos distintos, em que os jornais sejipanos tornavam público os atos oficiais, antes da imprensa oficial, em 1895. O livro vai tratar de um panorama histórico, sobre a criação da imprensa oficial e antes mesmo da criação da imprensa oficial, como eram veiculados os atos oficiais. Então, alguns jornais vão nos ajudar, alguns jornais vão trazer essa história e vão nos ajudar a entender como esses atos oficiais eram veiculados antes mesmo da criação da imprensa oficial. A gente traz nesse livro várias contribuições, não só do Diário Oficial do Estado de Sergipe, que foi criado em 1895, mas de atos oficiais que eram publicados antes, da trajetória política, econômica, da trajetória cultural daqui do Estado. Na ocasião, também foi lançada a 17ª edição da revista Cumbuca, que traz na capa as molecas de pano e conta como elas influenciam o imaginário dos moradores de municípios sejipanos. Para o presidente da Segraze, Ricardo Rores, a revista é um mecanismo importante para o fomento da cultura do nosso Estado. A Cumbuca é uma revista cultural maravilhosa, onde tem texto de vários escritores, pessoas importantes, pessoas influentes, fala da cultura do nosso Estado. E nessa convoca, especialmente, nós falamos também da BIO, que é a Associação Brasileira de Impressas Oficiais, e nós trouxemos a BIO para abrilhantar a nossa comemoração dos 123 anos e junto com o aniversário da cidade de Aracajuco. Amaral Cavalcante é o responsável pela edição da revista. Ele diz que a publicação é planejada com antecedência e a montagem é feita sempre visando o enriquecimento da nossa cultura. Nós trabalhamos com antecedência de três meses. A revista, na verdade, é trimestral. A próxima edição já está sendo produzida. É preciso trabalhar com essa antecedência para a gente preservar o nível gráfico e editorial da revista Cumbuca. E aí Abertura